Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria só nesse vídeo agradecer a todos o apoio, muitos concordaram com a minha proposta que eu fiz no vídeo lá do Padre Rodrigo Maria, lá no vídeo sobre a nova ordem, que eu falei a respeito de fazer lives, ter convidados e para isso eu precisava de uma ajuda financeira para poder fazer, porque eu estou sem condições, a minha internet é fraca e eu não tenho condições de fazer lives no momento. Então, eu coloco aqui, nos próximos vídeos que eu for fazer, eu vou também colocar aí o número do Pix, este Pix que está aparecendo aí na frente, que é da minha esposa, todo o dinheiro arrecadado será para o canal, para as melhorias do canal, e vocês vão ver, com o passar do tempo, você que vai doar, você que vai ajudar aqui o canal, peço que você ajude o canal, com o que você puder, se você tiver condições, é lógico, para ajudar aqui o canal. Esse dinheiro é para o canal, para a internet, para melhorar a internet, tá certo? Para termos aqui lives com pessoas que vocês seguem, tá? Inclusive eu tenho contatos de pessoas que vocês seguem e também vou buscar contatos também, então, é algo assim que vai ter um bom retorno para vocês, se vocês gostam do canal, com perguntas que vocês mesmo vão fazer, que Deus abençoe vocês. Meus caríssimos, nós estamos abordando este tema porque, de fato, ele tem uma realidade, relevância muito grande e as consequências do que está acontecendo na Alemanha, as implicações disto, é algo muito maior, muito mais amplo do que aquilo que se possa pensar. Vocês sabem que na Alemanha, desde 2019, eles iniciaram aquilo que eles denominaram, chamaram caminho sinodal, na verdade essa modalidade de acontecimento, de evento, não está previsto no Código de Direito Canônico. Justamente, eles fizeram desta forma, propositadamente, para subtrair-se a necessidade da aprovação da Santa Sé. E assim começaram o que eles chamaram de um caminho sinodal, que é uma espécie de assembleia, uma espécie de sínodo, composto por bispos, sacerdotes, religiosos e por leigos também. É um grupo de pouco mais de 200 pessoas, escolhidas dentro de várias dioceses, para poder refletir sobre a igreja e apresentar um caminho novo, um caminho novo. E os temas principais que eles deviam abordar, que na verdade deviam, que eles abordaram durante este chamado caminho sinodal, são aqueles referentes ao sacerdócio, ao papel da mulher na igreja, a forma de exercício do poder dentro da igreja, saindo daquela igreja que eles dizem clerical e piramidal, onde existem autoridades, e indo para uma igreja democrática. A sinodalidade significa isso, em última palavra, em última análise, uma espécie de democratização da igreja, mas é uma democratização também fake, tabajara mesmo, porque esta democratização na verdade é a imposição de uma oligarquia, ou seja, de um pequeno grupo que deverá decidir por todos. Não é uma democracia no sentido tradicional que nós temos, vamos dizer, o contato na atualidade, onde todas as pessoas vão votar, vão fazer o sufragio, ou seja, votar para escolher seus representantes. Aqui trata-se de uma outra forma de democracia. E também o quarto ponto, primeiro, a questão do sacerdócio, e quando fala do sacerdócio está dizendo do fim da obrigatoriedade do celibato para aqueles que ascendem ao ministério sacerdotal, a ordenação de homens casados, e também, aqui entra nos dois temas, a inclusão das mulheres na questão do ministério, do sacramento da ordem, e no exercício do sacerdócio. Estão aí, esse é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto está sobre o papel da mulher dentro da igreja, e entra essa questão do sacerdócio e também do exercício do poder da mulher dentro da igreja. Então, e aqui eles querem que a igreja mude a sua forma de compreender e de agir. Querem que reparem aquilo que eles chamam de injustiça, de preconceito, bimilenar contra as mulheres. Eles querem que a igreja peça perdão por terem, vamos dizer assim, tratado a mulher de forma desigual e de uma maneira discriminatória. É isso que eles querem, que a igreja peça perdão e faça a reparação, dando às mulheres, portanto, o acesso livre ao ministério sacerdotal e ao exercício do poder dentro da igreja. Depois, a questão da moral sexual. Este é o ponto que, na qual, na verdade, eles mais estão propugnando, estão mais lutando, que é a mudança da moral sexual. Aqui para aceitar livremente a comunhão, isso eles já fazem há muito tempo, mas eles querem oficializar isto, a comunhão, a aceitação das pessoas de segunda, terceira, décima união e assim por diante. Eles querem que se acolha a prática homossexual e que não apenas se acolha, que se abençoe. Inclusive, no ano passado, houve uma manifestação desse tipo, como fruto podre deste caminho sinodal, houve uma espécie de protesto, de movimento, uma espécie de momento revolucionário, embora todo esse caminho sinodal é completamente revolucionário. E houve um momento para poder manifestar o pensamento do síndrome, onde vários sacerdotes, com apoio dos bispos, deram bênçãos a pares homossexuais nas diversas igrejas na Alemanha. E depois eles querem também o relaxamento da moral sexual naquilo que se refere aos casais que contraem o matrimônio, para que os casais decidam quando e quantos filhos querem ter. Depois, na prática, banaliza o matrimônio e deixa o divórcio como uma opção. Quando, para nós cristãos católicos, na palavra imutável de Jesus Cristo, isto não é algo negociável. O que Deus uniu, o homem nos separa e ponto. Isto não há ninguém, não há papa, não há concílio, não há caminho sinodal que possa mudar. Mas eles acham que pode mudar a moral da igreja de dois mil anos. E, na verdade, o que está em questão aqui é a palavra de Deus, a doutrina da própria igreja. Depois, também, a forma de exercício do poder dentro da igreja. Aqui vem um ponto. Eles querem que se acabe com este modelo que eles chamam de modelo piramidal, de modelo no qual o clericalismo é exercido. Eles querem mudar a estrutura da igreja tal como Cristo estabeleceu. Eles querem uma igreja horizontal, onde a comunidade, e a comunidade aqui vocês podem sempre ler, não é todo o povo, mas sempre um conselho composto por aqueles normalmente mais revolucionários, onde este conselho decidirá a respeito do pároco, um conselho diocesano a respeito do bispo, um conselho maior a respeito da igreja a nível universal. E eles mudam aquilo que é o entendimento, o conceito da própria verdade. A verdade não é aquilo que foi revelado por Deus, aquilo que foi transmitido por Cristo e que é apresentado à igreja aos povos em todos os tempos, por ordem de nosso ser Jesus Cristo. A verdade é algo que vai sendo construído pela comunidade, na medida em que vai se caminhando, adaptando-se aos tempos, às ideias, às culturas, às mentalidades odiernas, ou seja, dos nossos tempos. É isto que está por trás. No fundo, o que eles querem é a destruição da igreja, tal como Cristo fundou, e a refundação, na verdade a fundação de uma nova igreja. Eles já são uma nova igreja, na verdade, para sermos bem honestos e bem claros. Só que esta separação, este cisma, não se oficializou. E o que, na verdade, eles desejam é mudar a igreja de Cristo. O que está por trás de tudo isto, evidentemente, é Satanás, é o diabo mesmo, porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador, o embusteio, o homicida desde o princípio, como disse o nosso ser Jesus Cristo. Então, qual é o objetivo de Satanás? É levar para o inferno o maior número de pessoas possível. Como ele rejeitou a graça de Deus e como ele padece os tormentos do inferno, ele, como não pode atingir Deus diretamente, ele tenta, portanto, arrastar para o inferno aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nada mais útil para realizar este intento do diabo do que confundir as pessoas a respeito daquilo que é a verdade, daquilo que elas devem viver, da maneira como elas devem conduzir as suas vidas para glorificar a Deus, vivendo em comunhão com ele e assim se salvarem. Se eles confundem o conceito de igreja, aquilo que é igreja, se eles confundem o próprio conceito de verdade, levando as pessoas a pensarem que não existem verdades permanentes, que não existem verdades eternas, que as coisas mudam conforme os tempos, culturas e pessoas, se eles levam as pessoas a acreditarem nisso, então vai-se por terra todo o edifício espiritual, no sentido que, para aquela pessoa especificamente, a igreja como Cristo a apresentou, a fundou e a quis, então ela deixa de ter significação. É isso que está acontecendo. De novo, da Alemanha vem a Revolução, como aconteceu na Revolução Protestante, no século XVI, através de Martinho Lutero. Só que vou dizer a vocês que Lutero, embora também inspirado pelo pai da mentira, o diabo, para poder separar-se, no seu orgulho, da igreja católica e fundar uma seita, na qual, infelizmente, muitas pessoas foram atrás, mas, a bem da verdade, nós devemos dizer, pelo menos, que Lutero foi mais honesto do que os bispos alemães de hoje. Lutero foi mais honesto porque ele separou-se da igreja, ele rompeu com o papo, e ele fundou uma nova igreja, ele fundou um novo segmento, ele fez isso. Entretanto, os bispos alemães, atualmente, os que estão ali, os bispos alemães, junto com este conselho, este caminho sinodal, eles querem enganar os católicos e apresentar aquela doutrina que eles estão elaborando neste caminho sinodal como se fosse doutrina da igreja católica. Então, não são honestos. Eles são muito mais diabólicos, neste sentido, do que o próprio Lutero. Porque, ao menos, Lutero teve ali a clareza, deixou-nos a clareza de que ele tinha rompido com o Cristo, com a igreja de Cristo e com a estrutura que Jesus deixou. Então, isso ficou bem claro. A separação que houve, o cisma protestante. Entretanto, estes que lá estão, este conjunto de bispos na Alemanha, junto com estes leigos, religiosos, sacerdotes, etc., que estão fazendo este caminho sinodal, este grupo de pouco mais de 200 pessoas, eles querem mudar toda a estrutura da igreja de Cristo, da igreja de Cristo, a moral da igreja de Cristo, a própria compreensão daquilo que é o sacerdócio, a própria compreensão daquilo que é a missão de Cristo e da igreja para poder satisfazer as suas vãs filosofias ou seus desejos mundanos e perversos e deixando de cumprir aquilo que Cristo determinou. Então, eles não querem separar-se da igreja. Alguém disse, mas seria talvez muito ruim se o Papa fosse mais duro, se o Vaticano fosse mais duro e eles se separassem da igreja. Não! Seria muito melhor, porque assim pelo menos ficaria claro. Então, se estes bispos, a maior parte deles, a gente poderia dizer, e estes padres, estes leigos, eles não querem, se eles não acreditam na doutrina católica, tal como Jesus revelou e tal como a igreja sempre transmitiu, eles fazem um grande favor para a igreja saindo fora, deixando em paz a igreja de Deus, mostrando toda a sua discordância e desta forma rompendo, de modo que as pessoas que se dizem católicas, pelo menos, terão a clareza de que a ideia destes senhores, destas pessoas que compõem este caminho sinodal, não é a ideia de Jesus Cristo e de sua igreja. E que se alguém quer seguir essa desgraça, se alguém quer seguir esse descaminho, se alguém quer seguir essa nova filosofia, esta nova moral, esta nova liturgia, esse novo conjunto de ideias que são perversas e corrosivas em relação à nossa fé católica, então ficam livres para seguir aquilo. Deus, embora dê-nos a liberdade para fazer o bem, nós podemos fazer o uso errado da liberdade para escolher algo contrário à vontade de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Entretanto, o que eles estão fazendo é querendo passar a imagem de que o que eles estão realizando é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Isto é a grande perversidade deste caminho sinodal. Mas é importante que vocês compreendam um pouco, vamos falar aqui da história recente, do que aconteceu. Ali se manifesta de novo o espírito do protestantismo, que é relativista, que coloca o homem no centro e tira Deus e que banaliza e relativiza as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum ser humano na face da terra, nem o Papa, nem todos os bispos juntos com o Papa, tem poder para mudar as palavras de Cristo. A igreja não é autora de novas verdades, ela é guardiã da verdade que Cristo nos trouxe. Ela é depositária, ela recebeu em depósito a graça de Deus para transmitir àqueles que, aderindo a Cristo, através do batismo, quisessem viver conforme ele determinou. A igreja, portanto, ela não tem autoridade para mudar a palavra de Deus, para mudar o ensinamento de Cristo. Ninguém tem essa autoridade. Jesus deixou isto de maneira clara. Primeiro porque ele é Deus e ele sabe o que diz e as suas palavras são imutáveis. Segundo, ele quis explicitar isto quando ele disse o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A verdade de Deus não muda, não pode mudar. A doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, a forma como ele quis constituir a sua igreja, os sacramentos que ele instituiu para a igreja comunicar a graça que salva, isto não há possibilidade de mudança nisso. A moral, a lei de Deus que está ali, vamos dizer, condensada nos mandamentos da lei de Deus e nos mandamentos da igreja, isto não, o ser humano, nenhum ser humano tem poder para poder mudar isto, certo? E o que está acontecendo nesse caminho chamado caminho sinodal na Alemanha é justamente a perversão. É uma mudança radical, uma revolução em relação a tudo isto. É uma subversão, ou seja, a negação de tudo aquilo que Cristo e a igreja, daquilo que Cristo revelou e a igreja ensinou sempre, e a apresentação de um novo caminho.